Graça e paz da parte de Deus seja contigo. Dá um abraço no seu irmão e pertinho diga pra ele, você está, você é abençoado. Se quiser aplaudir-nos, aplauda o Senhor Jesus. Sente-se louvando a Deus. Sente-se louvando a Deus. Aqui em cima de mim, sim. Sim. Está ótimo. Tome a sua Bíblia na... Segundo o reis, capítulo 6, versículo 1. Que linda palavra. Que linda palavra que o apóstolo estava comunicando ao nosso espírito. Irmãos, o brasileiro, ele não sabe ter heróis. Ele, por natureza, mata os seus heróis. Nós temos no Brasil os homens que Deus levantou. Mas tudo passa muito rápido. E, de repente, Deus muda o cenário. E aquele que não é, é. E aquele que era, nunca será mais. E assim Deus vai transformando a nossa história. E, para se manter, é muito difícil. E nós lutamos para chegar. E, quando chegamos, não ficamos. Poucos permanecem. E, na visão que nós temos, biblicamente, a respeito dos líderes, especialmente da liderança de Cristo, O diabo sabia que Jesus precisava de Três coisas importantes. A primeira, que ele precisava de provisão. A segunda coisa que Jesus precisava Era de uma boa fama. Porque, sem uma boa fama, Você não atrai as pessoas para Deus. A fama é uma palavra pouco pregada. Porque nós, brasileiros, Não sabemos tratar com a palavra fama. Mas a fama, ela vem de Deus. É Deus que faz Você famoso naquilo Que você faz para a glória dele. É Deus que dá a fama. Mas a fama tem um pequeno detalhe importante. A fama, ela nunca fica junto com você. A fama sempre sai quando você chega. A fama vem antes de você. Ou então, quando você vai, Ela volta a estar ali. Deus nunca permite que a fama Permaneça com você. Vocês não vão perguntar por quê? Porque, quando você chega, A fama tem que sair. Porque a partir daquele momento, Agora não é mais a fama Que vai falar, que vai ser, que vai fazer. Agora é você. Então, se a tua fama não for igual ao teu caráter, Vocês não pegaram nada que eu falei. Só um apóstolo. Vou dizer de novo. Se alguém, se alguém falar bem de você, É fama. Isso vem de Deus. Deus disse para Salomão, Eu vou te dar a fama. Deus disse, eu vou fazer você famoso, Salomão. Mas, a fama nunca fica. Quando você chega, a fama tem que ir embora. Porque ela não fica. É uma lei da fama. Porque, a partir daí, Ou você mantém a fama, Ou você destrói a sua fama. É tão tremendo esse assunto, Que nós, brasileiros, Não sabemos tratar com ela. A fama. E precisa ter um seminário com Deus, Com o Espírito Santo, Você manter a fama. A boa fama. O bom nome, diz a Bíblia. Que é o bom nome. A fama. Bom nome. É a fama. Então, o diabo disse, Ele vai precisar de provisão. Ele vai precisar de fama. E, por último, Ele vai precisar de glória. Nós não conseguimos realizar, E ter sucesso, Nenhuma área da nossa vida, Ou seja, empresarial, Nas nossas empresas, Nos nossos projetos, Ou em ministério, Ou família, Ou qualquer realização. Sei que você tenha uma tremenda, Tremenda vontade, De alcançar sucesso na sua vida. Porque você, Quando fala de sucesso, Você pode muitas vezes pensar, Isso aqui é para celebridades? Não. O sucesso é para qualquer um de nós que está aqui. Você não pegou o que eu disse. Vou dizer o seguinte. Sucesso é o seguinte. É você sonhar, Construir, Realizar, Terminar E produzir. Mas a fama é você Ter sucesso E manter a produção Até que ela chegue A quarta geração. E quando ela chegar A quarta geração, Deus dá a benção Para ela continuar Mil gerações. E é muito difícil Você ver um filho seu Querer ser o que você é. Um filho não quer ser O que o brasileiro quer ser. O filho sempre diz Pai, o senhor Vai ser um artista, Um engenheiro, um médico, Mas eu vou ser outra coisa. Eu não quero seguir O que o senhor quer. Porque eu vi Quanto que o senhor sofreu Para você ter sucesso. Então, nessa área Eu não vou Porque eu não aguento Sofrer o que você sofreu Para que você Tivesse o sucesso. Então, eu não quero Sofrer o que o senhor sofreu Para que eu tenha sucesso. Eu conheço um pastor Eu conheço um pastor Me perdoe Lá em Minas Gerais Que o filho dele Falou assim Eu quero ser qualquer coisa Na vida Menos ser pastor E ele chorou Na minha frente Meu filho Se ele tivesse cuspido Na minha cara Ou desse um tapa em mim Eu não teria chorado O filho dele falou Eu quero ser qualquer coisa Menos ser um pastor Aí, por que que isso acontece? Exatamente isso Que eu quero falar O diabo sabia Que ele precisava De provisão Ele precisava de fama E ele precisava de glória Você precisa Dessas três coisas Todos nós Felipe Todos nós Hélio Todos nós Kleber Todos nós Só que a gente Não sabe que precisa A gente luta Por uma coisa invisível Que sabe que é Mas não é O que eu conheço O que eu sei Muitas vezes o princípio Mas eu estou como Introduzindo essa parte aqui Porque é violento Que Deus me deu Para entregar para vocês É assim É muito forte Então eu tenho que Abrir seus olhos Nesse ponto aqui Então o que que ele disse Eu quero adiantar Tudo isso para ele Para que ele me sirva E não o pai dele Porque o que o pai dele dá É muito difícil Porque ele tem que passar Por uma porta Muito estreita Para ele alcançar O que ele precisa A provisão A fama E a glória O pai dele É muito duro nisso Então eu vou me apresentar Para facilitar isso Para que ele tenha isso Adiantadamente Só que ele não servirá Mais o pai dele Servirá a mim Que sou o satanás Então o que que eu quero dizer Eu quero dizer o seguinte Que o diabo Ele é Ele tem Ele tem feito O brasileiro Ele tem feito O brasileiro Ele sabe Ele sabe que o brasileiro É alegre O brasileiro É o único país Da terra Que ri das próprias Desgraças O brasileiro É o único país Da terra Que faz carnaval Com o país Na falência Porque nós temos O dom da alegria Nós já nascemos Alegre O brasileiro Quando nasce Chora pouco Porque o dom Da alegria Está nele Vocês estão me ouvindo O que eu estou falando Ou não? Então nós brasileiros Nós não Amamos Não queremos As pessoas Que tem sucesso Nós odiamos As pessoas Sucedidas Temos inveja Delas Nós queremos Destruí-las Nós queremos Dar uma opção Errada Para o sucesso Dela Nós queremos Dar uma justificativa Maligna Para o sorriso Dela E nós nunca Queremos Aplaudir Aquele que lutou Trabalhou Lutou Pela porta estreita Passou Nós nunca Queremos Abençoar Aquele que chorou E que tem sido Vitorioso Na sua vida O brasileiro Tem que deixar Com essa Palhaçada Espiritual Na sua vida E passar A abençoar Aqueles que Deus Abençoou Para receber A bênção Porque a palavra De Deus Diz Eu abençoarei Aqueles Que te abençoarem Se você encontra Uma pessoa Que tem sucesso Você se afasta Dela Porque Ela Alcançou E você com dor de cotovelo Não quer conversa com ela Você faz tudo Para que você Destrua Destrua Aí você tem uma coisa Muito importante Põe a mão no ombro Para isso ser Uma palavra profética Mas põe Com autoridade Diga Olha aqui Meu irmão Se você tiver sucesso E ele vier de Deus Não de Satanás Eu posso falar O que eu quiser A sua fama Nunca vai acabar Com as minhas palavras Um abraço Deus Isso Não longue Você tem umbro Um abraço Se você tem umbro De uma hora Você tem umbro Continua pôndo a mão dele Diga Olha o que Deus está falando para você Você não vai atalhar o projeto de Deus na sua vida Você não vai transformar pedras em pães Não, você não vai transformar pedras em pães A provisão de Deus é uma coisa tão extraordinária E você que está vivendo aí na sua casa, num hotel, num lugar que você esteja Eu quero dizer para você, eu sinto a graça de Deus em todo o meu corpo, em toda a minha alma Para profetizar sobre a sua vida Seja quem seja você Se Deus resolver te dar a provisão, a fama e a glória Ninguém vai tirar essa graça da sua vida Então o diabo ele é Ele é Arque extraordinariamente famoso Por ele atalhar o projeto Ele oferece Em três dias faço você Voltar com a sua amada Ele diz O diabo diz Ele diz Eu te dou tudo isso Se você é prostrado, me adorares Ele diz Por quê? Porque ele te dá toda a glória Só que o que ele ofereceu É tudo falido Olha os reinos que ele ofereceu Olha para trás e vê se tem algum reino Que você possa dizer Que merece que você seja rei dele A não ser o reino eterno e poderoso Do nosso Deus verdadeiro Justo e valerioso Levanta a mão direita bem alto E bate na mão de dois ou três E fala Você não vai atalhar O propósito de Deus na sua vida Quem crê nisso Dá um pulo agora Dá um pulo aí Escute bem Quando Satanás te dá fama Ele diz Sobe nesse monte Vai no pináculo do templo Veja o que a Bíblia fala O pináculo do templo É o lugar de honra O pináculo do templo É o lugar mais alto que havia Então o diabo diz É um pináculo Sobe Depois que ele pede Para você subir Que você está lá em cima O desgraçado Manda você pular Aponta para cá Aponta para lá Para lá Olha aqui Satanás Eu não vou ter uma subida De novo Eu não vou ter uma subida Rápida Rápida Eu não vou subir Da noite para o dia Ao pináculo Eu vou ir na escada Dia a dia Segundo meu caráter Segundo a graça Eu vou chegar lá E o Espírito Santo está me mandando falar mais Então aponta para lá Então aponta para lá Diga Olha aqui mundo Satanás Não me traga tuas pedras As tuas pedras falidas Eu tenho pão vivo Que desceu do céu Isso é real Porque ele vem Ele quer essas três coisas Que você tenha Provisão rápida Que você suba E se jogue E que você Tenha toda a glória Mas o adorem Esses três princípios Você tem que passar por cima deles Você tem que ter paz Você tem que ter tranquilidade Você tem que amar sua esposa Sua família Seu marido Seus filhos Você tem que gritar bem alto Família Eu tenho uma família Então ele que te dá essa fama Então vocês tem que aprender A honrar as pessoas Que Deus tem honrado Como é possível você Ou você tem um pastor Que heresia que eu vi aqui Me diga Qual foi a heresia Que esse homem falou aqui Esse homem pregou Uma hora e meia Uma das maiores mensagens Que eu já ouvi na minha vida Ele acabou de pregar agora Vocês não estão falando nada Sabe por quê? Dor de cotovelo É problema sério isso aí Eu vou repetir de novo Vocês tem um líder Que conhece a palavra Vocês tem um líder Que ama a palavra Vocês tem um homem de Deus Aqui Um homem de Deus Que usa esse púlpito Que ama a Deus Que tem fé Vocês tem um líder Vocês tem que ter orgulho De ter o pastor Duque Como pastor de vocês Vocês tem que ter orgulho 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 Pergunta por quê? Porque em muitos lugares que você vai Não tem palavra Canta isso, canta aquilo Vem aquele, sai aquela, entra aquela Cadê? Sai vazio Não tem mensagem, não tem palavra E é claro que você não pode falar isso de si mesmo Precisa de ter um homem com a autoridade de Deus, pastor Hélio Para vir e dizer isso Para um povo que muitas vezes Está lambuzado com mel Mas não come o mel Esse púlpito é seu Deus te deu esse púlpito Você vive a presença dele o dia todo Madrugada, o tempo todo As coisas da vida não tem nenhum sentido para você A não ser servir a Deus Se você tivesse dinheiro suficiente Você não pregava nem sobre dinheiro Mas é preciso fazer Porque o povo tem que vir com o recurso O recurso não vem das pedras O recurso vem da igreja Vem do povo Vem das pessoas Vem do povo Vem do povo Vem do povo Aplauda, mas dê glória a Deus Porque Ele é digno de glória e louvor E é só Ele que é adorado aqui Jeová, Rafa, Jeová, Jireh O meu Senhor, aquele a quem Nós servimos com toda a nossa alma Sabe de uma coisa? Assim diz o Senhor Eu já te quis levar Eu já te quis levar Para a minha glória, para que tu estivesse Comigo mais perto de mim Mas por causa dela Eu te deixei Nós temos que aprender A honrar aqueles a quem Deus Honra E essa pessoa que está do seu lado Que está aqui agora Ela está gestante de um plano E quem está gestante de um plano Se uma mulher sabe que ela está gestante E tem 15 dias que ela está Sabendo que ela está gestante A barriga ainda não demonstra Não tem nada que aparentemente Diga que ela está gestante Mas dentro dela Ela já está com o filho dela no colo Ela já está vestindo Ela é O embaraço Isso é A glória da gestação é tão grande Que se você disser para uma mulher gestante Que ela não tem que comprar o sapatinho Que ela não tem que comprar o berço branco Que ela não tem que pintar o quarto da casa dela Você vai morrer Porque a fúria dela Virá sobre a tua vida Esta igreja está gestante De um projeto Então vocês tem que honrar Para receber honra Não me ouviram Para vocês terem honra Vocês tem que honrar Quantos que se levantam Que tem a mesma graça De poder ver o melhor para vocês Que tem a visão lá na frente Quem? 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 São poucos, cara Tudo é bagunçado Até que seu líder chega Por quê? Para Deus provar para você Que ele é importante Para ordenar a sua vida Então dá glória a Deus Pelo que você tem, rapaz E aí nesse texto Que você tem aberto Em segunda de reis Capítulo 6 Eu não sei se vocês vão suportar A glória que Deus vai manifestar Aqui esta noite Capítulo 6, verso 1 Diz assim E então disseram os filhos Dos profetas a Eliseu Eis que o lugar em que habitamos Diante da tua face É estreito demais para nós Então os profetas Eles tinham uma visão Eles habitavam diante Da face de Eliseu E é um princípio De liderança muito forte aqui Que eu queria mostrar É que eles tinham consciência Que Eliseu Era importante Para eles E que o crescimento Que eles tinham chegado Através de Eliseu Era tão grande Mas também eles queriam Eliseu Na nova fase Da construção Que eles iriam fazer Eu não posso explorar O meu líder Só para que ele chegue Aonde eu gostaria Que eu tivesse Ou que eu gostaria Aonde eu quisesse chegar E quando eu chegasse Dá licença Que você não é mais importante Para mim Acompanhe comigo no texto Que isso é Bíblia Eu estou dando Bíblia Eu só sei da Bíblia Eu só sei Bíblia Então veja o que está escrito aí Ele disse Então disseram Os filhos dos profetas A Eliseu Esse que o lugar Em que habitamos Diante da tua face Quer dizer O que nós temos feito É diante da tua face O que nós chegamos A alcançar É diante da tua face Tudo que nós temos É diante da tua face Nós reconhecemos Que é diante da tua face É diante da tua face Por isso que Deus tem líderes Como o pastor Como o pastor José Welton Não anda sem ele Como Samuel Como Samuel Ferreira Não anda sem ele E aí um mete o pau no outro Mete o pau no outro Mete o pau no outro Mas ele não faz nada Não se compara em nada Aquilo que aquele líder De quem ele fala mal Fez ou faz Porque se você Não pode provar Que é capaz de fazer Um décimo daquele De quem você fala mal Então cala a boca José Welton Diante da sua face Samuel Ferreira Diante da sua face Duque Diante da sua face Eu tenho que ter humildade Para dizer Que cada pintura Cada madeira Cada banco Cada coisa Que saiu aqui Saiu da garganta Desse homem Antes que Deus Transformasse em cadeira Saiu debaixo da fé Da estrutura De quem pensa Rapaz Larga de ser besta Dá um grito de júbilo aí Fala Acompanhe comigo na Bíblia Aí ele disse Eu disse que o lugar Em que habitamos Diante da tua face É estreito demais Para nós Mas eles não sabiam Por que que o lugar Ficou de repente Estreito demais O lugar ficou De repente Estreito demais Porque há pessoas Que elas Elas tapam A nossa visão Há ministérios Que estão No nosso meio Que ao invés Que ao invés De eles Ampliarem A obra de Deus Eles querem Ocupar todos os espaços Como se eles fossem O dono De tudo Eles pensam Que querem manipular Eles cantam Tocam Pregam Eles querem Construir Escrepinta Eles eliminam Tiram a escada Dos outros Arrancam O tapete Dos outros Porque ele quer Aparecer Ele quer mandar Ele quer ser líder Ele quer ficar No lugar Do seu líder Principal É uma desgraça Isso E tem muita gente Assim Aqui Acompanhe comigo No texto Eles não sabiam Por que Que o lugar Ficou estreito demais Se vocês perguntarem Eu digo Se vocês perguntarem Eu falo mesmo Porque Geazir Era essa pessoa Geazir Era essa pessoa Geazir Era essa pessoa Ele era O tipo Segundo Eliseu Ele já não Ele cresceu tanto Que ele já não Obedecia mais Eliseu Eliseu depende de mim Eliseu Se eu for embora Eliseu não cresce mais Mas no dia que ele foi embora Ficou estreito o negócio Que desgraça É o sentimento De quem passa A tê-lo Depois que vai embora A obra Chega ao seu ouvido Quando ele pergunta Eu estou perguntando Como é que está lá A obra Você quer me esperar Uma resposta assim Acabou Depois que você saiu Ao contrário Depois que você saiu Nós precisamos De mais vigas Nós precisamos De mais vigas E aí o Geazizinho é para você Ficar todo envergonhado Aí o que é impressionante É que ele pergunta Quem foi Que Eliseu Colocou no meu lugar Senhor amado Senhor amado Tira o Geaziz do nosso meio Para que esta obra Cresça Que até o final do ano Ela esteja completamente Limpa do Geaziz E que cada um Desses servos teus Vá ao Jordão Para buscar uma viga Cada um vai trazer uma viga Cada um vai trazer uma viga Acompanhe comigo no texto Versículo 2 Quando o Geaziz não está Os obreiros pequenos Que não tem fama Que não tem nome Eles são unidos Espírito Santo Eles não ouviram O que o Senhor Mandou falar Eu vou repetir de novo Quando o Geaziz não está Então não é um só Que tem a fama Deus pega todo mundo E diz agora Eu vou pôr a fama Em cima deles Cada um deles Aposto Aí olha o que eles disseram Verso 2 Vamos pois Até o Jordão E tomemos de lá Cada um de nós Uma viga Diga isso Cada um de nós Não, não Fala com toda autoridade Rapaz Tragamos Uma Irmãos Nós estamos cheios Cansados Há pessoas Importantes na igreja Que ajudam Pastor Mas eles levando Uma tora Sozinhos Não dá Eu sei que Há pessoas aqui Provedoras Mas até o Senhor Mesmo tem vergonha De falar com elas Porque elas Já carregaram toras Então o que nós vemos Nós vemos Nós vemos dois ou três Dos filhos dos profetas Levando tora Sozinho Enquanto alguns imbecis No nosso meio Assim que se lasque Assim que se lasque ele Que se lasque ele Lá ele tem o A O B O C O D Ele que se vire Mas esse texto Está dizendo Cada um de nós Tem gente Levantar a mão Direita pra cima E bater na mão De dois ou três Ou quatro E dizer Está ouvindo Que a palavra de Deus Está dizendo Rapaz É cada um de nós Dá um grito aí Se você quer Na palavra Que você está ouvindo Na igreja Tem gente próspera Mas as vezes Ela mesma se cansa Porque ela diz O cara não leva Nenhum pedacinho De papel Nenhum pedacinho Nenhum palito E agora eu carregando aqui Deus quer mudar Essa história Nessa igreja Vai acabar Essa história aqui Deus tem que acabar Com essa história Porque você olha Seu irmão Ele Ele coopera Com dez Com cem Com mil E você Com centavos Porque você diz É como a história Do tutu a mineira O porco chegou E a galinha também chegou E a galinha E o porco Começaram O porco perguntou Galinha O que é que você dá Ela disse Eu dou um ovo E você O que é que você dá Porco Eu dou a pele Então tem pessoas Que dão a pele E pra dar a pele Ela morre A galinha põe o ovo E vai embora E fica viva E fica viva Pastor O senhor vai produzir um filme Você vai fazer um acordo Com o record E você vai produzir um filme E a maioria dos artistas Estão aqui sentados agora Esse filme vai ser campeão De bilheteria E você vai ser também Parte do filme E Deus vai fazer uma obra tremenda Você vai ser O profeta do filme Esta palavra se cumprirá Em poucos dias E você vai fazer um filme E você vai fazer um filme Você vai produzir toda a música E depois que você produzir esta música Os grandes Que rondam e conhecem disso Vão fazer contratos milionários com você Guarda esta palavra no seu coração Porque Deus colocou os seus olhos Sobre a tua cabeça Algo grande vai acontecer aqui E as pessoas vão perguntar O que é que está acontecendo Neste lugar Algo poderoso da parte de Deus Vai acontecer aqui Se você tem fé em que esta palavra Minha alma, meu corpo É o que eu estou sentindo Como se eu estiver dentro de uma fornalha É como se as minhas As minhas palavras E que eu pudesse dizer Eu não tenho controle sobre mim mesmo É como se eu estivesse Sendo Metralhado com palavras Que vêm do céu Para este lugar Para que você creia que Deus Ele me enviou aqui hoje Põe a mão no ombro do seu irmão E puxa para o teu lado E diga Dá um grito com ele Cada um de nós Vai levar uma viga Quem 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 tem coragem para dizer Eu vou levar uma viga Eu vou arrastar uma viga Quem tem coragem É Deus Quem tem coragem Versículo 2 Acompanha comigo E façamos ali um lugar Para nós habitarmos Chega um tempo em que Deus Coloca no teu coração O desejo de você ter a sua casa Ele não aceita um povo Que não seja prosperado Pela sua fé Não por palavras de homens O desejo de você ter a sua casa É um desejo que Deus põe Quando você manda o Geazim Fora da sua vida E o Geazim pode ser muita coisa E aí no verso 2 diz assim E Eliseu lhe disse Ide Estão comigo? Estão comigo? Então veja Então Eliseu lhe disse Ide Então veja apóstolo Que ele deu a oportunidade De eles irem sem ele Muitas vezes o líder Dá a oportunidade para você Ir sem ele Não é porque ele não quer ir Ele quer provar sua fidelidade Porque é muita Muita batalha Você pega o cara sujo Imundo Drogado Arrastado Cementado Transforma Dá banho Batiza Unge Torna ele um homem de Deus Depois ele Quer ir sem O Eliseu Eliseu diz Ide Quando você diz assim Ide Você está dizendo Que o profeta Está Não é que o profeta Não quer ir Não é que o profeta Não quer ir É que o profeta Está tão triste Quem não é tomado em conta Dos seus projetos Que difícil é você ver Um obreiro seu Fazer uma festa Sem comunicar Ao Eliseu Quando ele Quando ele comunica É que já foi Aí ele diz Pastor Eu sei que o senhor Me daria essa oportunidade Isso é justificativa De Satanás Eu posso terminar aqui Porque eles estão calados Estão quietos Eu posso continuar Se você me pedir Eu continuo Com força Então olha essa parte Para você ver Depois não vem chorar Dizendo que eu Eu quis parar Olha o texto Versículo 3 E um deles Disse Um Só tem um Sabe quantos eram Pastor? Cinquenta Quarenta e nove Estavam alegres Nós vamos ser o profeta Fazer bagunça Vamos ser o profeta Aí um deles Que era fiel Um A Bíblia é demais Você pegou Quem aí É um deles Se manifesta Agora Um deles Kleber Um deles Meu nobre amigo Hélio É um É um E aquele um Ele ganha um montão De coisas Quando ele No meio de quarenta e nove Ele é o um Que faz A interseção Entre o seu líder E os quarenta e nove Quando aquele um Que faz a interseção Entre os quarenta e nove E o líder Fatalmente Será o substituto Do seu líder Só diga é Ou não é Não, quando eu perguntar Diga ou é ou não é É ou não é A Bíblia é demais Eu paro assim Diante da palavra Eu percebi que você Você está com a unção A unção Da revelação Só que agora Recebe sete vezes mais A partir de agora Você vai Brincar com as palavras Você vai bater no peito Você vai Você vai dar risada Você não vai ter outra palavra As pessoas que vão estar Do seu lado Elas vão ficar De boca aberta Porque Elas vão brincar 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 É isso Alguém perguntou Pastor Nelson Como é que você faz Como é que eu faço Só sei dizer uma coisa Eu olho e vejo De tal maneira Que eu posso voltar Tudo de novo No primeiro versículo E pregar tudo diferente E voltar aqui de novo Outro dia E pregar tudo diferente É isso que eu estou falando Sobre a sua vida Ainda sete vezes mais Recebe mesmo Recebe Quando ele disse Ide Ele estava dando Uma oportunidade De passar pela prova Verso 3 E um deles Lhe disse Serve-te De ir Com os teus servos E ele respondeu Eu irei É como a tua esposa Quando você está Com muita fome Você olha para o prato Inteiro Ela já te conhece Então você diz Amor Você quer um pouco Ela diz Não Ela está morrendo De fome Mas ela quer Ver você feliz Ela passa o prato Para você É isso Que este sentimento espiritual Que nos domina esta noite Que vem pelo Espírito de Deus Possa nos voltar A fazer servos A ponto de abdicar Dos nossos próprios direitos Para ver o nosso irmão feliz E que essa Abdicação Do que nós fizemos Venha sobre nós Cem vezes mais De tal maneira Que o nome de Deus Seja glorificado Da nossa vida E que quando aqueles Nos virem Perguntarem O que aconteceu Você sozinho Vai dizer para você mesmo Foi aquele dia Em que eu abdiquei Por você Eu irei Amém Amém Verso 3 Verso 4 Eu vou ler Só uma frase Mas vê se faz um barulho De júbilo Tá bom Se quiser subir A subir Aplaudir Aplauda De grito Dei Eu te dou essa chance Eu vou ler Eu vou ler E vou parar E quando eu parar Você Faz Uma pulpo de glória Para Deus Aumenta o som Bem grande Verso 4 Lá vai Eu leio E foi com eles Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Não senta Não senta Não senta Não senta Não senta Dá um abraço aí Os três juntos Assim faz uma bolinha aí E clama a Deus Para que Deus Te tenha dado Hoje O sentimento De nunca ir Buscar a vida Sem a liceu Contigo Sopra Espírito Levanta 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 Os caídos Restaura As feridas Dores Antigas Vem Pra curar Sopra Espírito Trazendo Vida Junta Os pedaços Já ouço Ruídos Do teu Agir Aleluia Vais levantar Do vale Aleluia Põe de fé Os ossos secos Aleluia Com seu poder Vem restaurar Aleluia, aleluia, aleluia Da multidão de caídos Vai, Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Fala em mistério com Deus Pode falar 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 em mistério com Deus Fala mistério com Deus Fala mistério com Deus Amém. Amém. Sentem. Amém. No verso 4 diz E foi com eles Vocês ouviram? E foi com eles E ao chegarem ao Jordão Cortavam madeira Que tremendo, não é? Quando a gente corta madeira Para a nossa própria habitação E o nosso Eliseu está presente Ah, meu Deus E aí E aí Obrigado.